Nem o padre aguenta mais que escortar mal pela raiz Já sabendo da impunidade que existia nesse país Terceira vez sendo roubado na mesma paróquia Mas o padre já cansado foi pra cima e tá glória O mesmo bandido sempre roubando a igreja E nada se resolvia com as denúncias que eram feitas O povo tá cansado, ninguém aguenta mais não Muita gente tá fazendo a justiça com as próprias mãos Vamos falar o que desse padre dizer que ele tá errado Ninguém aguenta mais ser roubado e ficar de braço cruzado O padre alcançou o ladrão num instante Fez contato e jogou longe com seu carro miliante O padre apenas mostrou que a verdade é essa Provou que a justiça de Deus nunca falha, ela é certa Será que eu ouvi, amigos, um amém? Meus parabéns pra esse padre e pra coragem que ele tem Justiça com as próprias mãos, não faça que é errado Sigo o exemplo do padre, em vez da mão tu pega um carro Tão falando por aí que o ladrão tá internado Como sempre nesse país o padre sendo processado Vitimado da sociedade, amparados pela justiça Sabe que nada acontece, por isso o crime pratica Por defender suas coisas o padre ainda pode ser preso Por ter ido atrás do que é dele por direito Mundo de inversões, cada vez mais tamo fodido Tem lei pra trabalhador, mas não tem lei pra bandido Pra esse padre nosso respeito e nossa admiração Pelo menos sua igreja se daí roubar mais não